Uma vez eu li uma frase assim, quando eu tiver de escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Eu li, reli, li de novo, pensei e repensei naquela frase. E durante dias tentei entender o que aquelas palavras queriam dizer. Foi aí que eu compreendi. Foi aí que eu mudei. É. Eu mudei minha personalidade, meu estilo, você não lembra? E naquele ano, todo mundo tava me perguntando como eu tinha mudado tão rápido. Aquele ano foi tão sinistro, tão estranho, você não lembra? Até eu fico surpresa. Deve ser estranho uma menina de 10 anos falar isso, né? Na verdade, eu nem sei porque eu tô falando disso. Já tá pronto o almoço? Eu tô morrendo de fome. Tomara que seja macarrão.